Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está colocando vídeos que você edita lá dentro do InShot no modo reverso ou então no modo contrário Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou estar vindo até o aplicativo InShot aqui no meu dispositivo, logo em seguida já estou aqui com o vídeo que estava editando e vou procurar nessas funções que tem aqui de cavas, músicas, kitcast, textos pela opção que terá de modo reverso Já encontrei reverso, aperto em cima, logo após isso espero carregar aqui toda essa porcentagem E logo após ter carregado toda a porcentagem aqui de reverso do seu vídeo, já vai ter colocado o seu vídeo no modo reverso ou então no modo contrário dentro do aplicativo InShot Então é uma função muito simples que você está utilizando aqui no seu dispositivo e você consegue realizar muito simples E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima pessoal